O primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff termina agora em 2014 e um livro já analisa qual foi a política econômica desenvolvida nesse período. O livro se chama Inflação, Juros e Crescimento e o autor é o jornalista Fábio Alves, da Broadcast, Serviços de Informações em Tempo Real da Agência Estado. Para falar sobre o livro nós convidamos o Fábio Alves e também o Celso Ming, colunista do Estadão, que acompanha a economia e acompanha todo o desenvolvimento da política econômica e seus efeitos. Fábio, como é que foi feito esse livro? É o resultado do seu trabalho de acompanhamento diário do mercado financeiro brasileiro, é isso? Isso, o livro reúne os textos e as colunas que eu escrevo diariamente no Broadcast, que é o serviço de tempo real da Agência Estado, e ele entrevista em On the Record, quando as fontes se identificam e também quando as fontes não se identificam, os analistas e investidores estrangeiros, analistas brasileiros e investidores brasileiros e estrangeiros, sobre os principais temas, os conflitos e as medidas adotadas, tomadas pelo governo Dilma, desde 2011 até 2014, quando se encerra o primeiro mandato da presidente. As diretrizes mais polêmicas da presidente Dilma se dão na área energética, na área industrial. Eu queria saber se esses fatores estão também bastante contemplados no seu livro. Estão sim, Celso, até porque, por exemplo, as medidas, o intervencionismo visto por analistas, investidores, economistas do governo Dilma na economia, especialmente em setores como de energia elétrica, eles afetaram, essas medidas afetaram o investimento, a confiança de empresários, investidores e também a confiança dos próprios consumidores. Então, quando a presidente fez uma intervenção maior no setor de energia elétrica, no setor bancário, naquele esforço de reduzir as taxas dos empréstimos bancários, incentivando, inclusive, o maior empréstimo dos bancos públicos, tudo isso afetou a percepção das regras da economia, a percepção de quanto o chamado tripé econômico que vinha em curso no Brasil desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mantido pelo governo Lula, esse tripé foi visto como que teve uma alteração para uma postura de mais intervenção, uma postura de apostar em um pouco mais de inflação para se ter um pouco mais de crescimento e tudo isso é avaliado. Então, esses temas de intervenção do governo nessas áreas de energia elétrica, do setor bancário... E o Banco Central? Como é que aparece o Banco Central? Aparece o Banco Central com uma certa autonomia ou aparece aí como pedor de ordens da presidente Dilma? A visão de investidores e de analistas é de que houve uma ingerência política no Banco Central. Claro que isso é o viés do mercado e o mercado tem por si só um viés, não que isso seja exatamente o que houve. Mas o que houve exatamente no seu modo de ver? Houve uma falta de coordenação entre a política monetária do Banco Central e a política fiscal do governo. Enquanto o Banco Central, em determinado momento, teve que passar a aumentar os juros para poder controlar a inflação e as expectativas inflacionais, o governo, mais o Ministério da Fazenda, continuou adotando uma política fiscal expansiva, ou seja, aumentando o ritmo dos gastos a uma taxa maior do que o ritmo das receitas tributárias. E isso resultou em uma inflação média, bastante elevada, uma inflação média anual nos quatro primeiros anos do governo, de volta de 6,1%. O que você acha que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, independentemente de quem seja o vencedor das eleições? Olha, o mercado financeiro, mais especificamente a Bolsa de Valores e o dólar, eles vêm reagindo com muita força à perspectiva de que o próximo presidente seja Dilma Rousseff ou o próximo presidente seja Aécio Neves. Toda vez que a presidente Dilma Rousseff sobe nas pesquisas, a Bolsa despenca e o dólar dispara. E vice-versa, toda vez que o Aécio Neves sobe nas pesquisas de opinião, na intenção de voto, a Bolsa sobe e o dólar cai. Por quê? Porque a percepção de analistas e investidores é de que o Brasil precisa de mudança da atual política econômica. Então, no ano que vem, seja qual for o presidente, o Brasil precisa de um ajuste macroeconômico. E esse ajuste tem que passar por um controle dos gastos, para produzir um superávit fiscal primário, isto é, quanto o governo central, o Tesouro, os estados e municípios estatais, eles poupam antes de pagar os juros, para que a dívida bruta brasileira, a dívida pública brasileira, ela se estabilize em níveis que sejam condizentes com a classificação de risco que o Brasil tem frente às agências internacionais de classificação de risco. Música Música Música